Então tá, já faz um tempo que eu tô aqui simplesmente ensinando o meu amigo noob, no caso o Tomate, a se tornar um pró aqui no Blocks Fruits. E mano, acabou que como eu fiquei um tempo parado, ele acabou me passando em alguns aspectos, mas isso não é algo pra me deixar triste ou até mesmo uma competição. Até porque eu tenho mais outras duas contas, onde eu tô level máximo com mais um monte de coisa, então isso, né, enfim. Mas mano, a gente não gosta de perder, né mano? E o negócio é o seguinte, ainda mesmo assim sendo o pró, eu ainda tenho que ensinar o Tomate algumas coisas, porque ao contrário do que muita gente acha, ele ainda, na minha opinião, não se tornou um pró. E logo logo terá o evento de, vamos dizer assim, de batismo, onde ele finalmente terá se tornado um pró. Mas enfim, mano, o negócio é que desde então eu não tenho nenhuma cor no meu haki, o meu haki simplesmente é esse meio sem graça, ele não tem muita, né, sem graça. Hoje eu vou dar uma cor pra esse haki, mano. Basicamente existe um método aonde a gente consegue basicamente pegar o haki colorido. Então hoje eu vou me juntar ao Tomate e a gente vai atrás desse haki colorido. Mas pra poder fazer ele a gente precisa seguir algumas regras e algumas coisas. Então agora eu vou lá chamar o Tomate pra gente poder fazer isso junto. E aí, Vermelhinho? E aí, mano, de boa? E aí, preparado, preparado? É, você me chamou aqui pra um desafio aqui, que a gente vai pegar algum esquema aí, qual que é o do negócio? Ah, o negócio aqui nós vamos pegar do coloridão, mano, gosta do coloridão? Ah, eu gosto. Então, o negócio é o seguinte, mano, lembra desde o começo que você falou pra mim que você queria uma coisa que, tipo, ah, eu quero muito isso, quero o haki colorido? Ah, verdade. A gente vai pegar ele hoje? É, chegou o nosso momento, hein? É, que doido. Vamos pra cima. Então é facinho de pegar um negócio que eu fiquei sabendo, hein? É, fácil, fácil, fácil não é. Bom, o primeiro requisito a gente já tem, que é ter level 1950. E você já vai entender o porquê. Ah, beleza. Mas, agora a gente precisa subir num lugar. Tá vendo ali em cima daquela árvore? Tem, tipo, uma casinha na árvore, vamos chamar assim. Tá, agora eu tô vendo. A gente tem que subir ali, então vamos lá pra cima já, que é ali onde a mágica vai acontecer. Aí, é aqui embaixo. Eu não subiu demais. Ah, tem um NPC aqui, mano. Isso, é com esse Horned Man. Basicamente, a gente vai falar com ele aqui, vai conversar. Olá, esse doidão do Stoney tem causado muitos problemas ultimamente. Você poderia lidar com ele? Tudo bem. Basicamente, o que que acontece, Tomate? Esse cara vai passar várias missões pra gente, que é basicamente derrotar, entre aspas, todos os bosses do Terceiro Mar. Por que, entre aspas, todos os bosses? Porque, antes da atualização, era todos os bosses, entendeu? Aham, entendi. Mas agora não é mais, então a gente precisa primeiro derrotar o Stoney, depois a gente precisa derrotar o... A gente precisa derrotar o boss da ilha inicial, depois a gente precisa derrotar a ilha da Hydra lá, que é a Hancock. Daí depois a gente precisa derrotar o... daquilo que fica na árvore. Aham. Aí a gente precisa derrotar o elefante, e depois de derrotar o elefante, a gente precisa derrotar o Beautiful, que é aquele que fica dentro da porta, por isso que a gente precisa do level 1950. Ah, tá, entendi, mano. Então eu também já peguei a missão aqui, então o negócio agora é com a gente começar, né? É, então, a gente precisa ir pro primeiro boss, que é o Stoney. E bom pra tu, que não tá level máximo, tu vai ganhar uns XPzinho da hora aí. Ah, é verdade, hein, mano, verdade, hein. Acho que eu vou até já lançar um dobro de XP já pra ficar abençoado aqui, gente. Que isso, o cara tá rico assim, os tempos. Sabe como é que é, né, João? Sendo patrocinado por João Pro? Ah, patro... Então compra um barco aí pra nós, um strike, vamos ver aí, cadê quem me pede no barco? Isso, strike? Não, eu fiquei esperando você me dar esse de presente ainda, tô na ilusão. Ah, tá achando que eu sou o quê, milionário? Ai, ai. Não, vamos lá. Eu poderia ter algum aqui, mas não tem. Ih, eu só tenho o melhor que eu tenho é o Dom Flamingo. Será? Mano, eu não sei qual que é o melhor, se é o Dom Flamingo ou se é. Eu também só tenho esse. Eu tenho outro em outra conta, que é mais rapidinho, mas vai ter que ser nesse, vambora. Ah lá, Jãozinho, tá spawnado já, mano. Pode ir com tudo? Ainda não, que você tem que aceitar aliado. Não, mas eu, você vai se matar. Ah, é verdade. É verdade, mano. Só vamos, essa log perigosa sua aí, velho. Faz o seguinte, tu que tá de magma, já começa aí, que eu vou travar ele na fumaça, vai. Vou travar ele na fumaça, ó. Aí ele fica tomando mais dano, ó. Coisa boa. Ih, você jogou ele pra longe? Nosso poder poderoso aqui, velho. Mano, derrotar com duas pessoas é bem mais fácil, velho. Ah, não. Com certeza. É muito dano. Olha isso, esse aí ainda tá de magma. Ainda nem puxei o bicho. Ih, cadê? Errei. Errei o X. Tá aqui, ó. Joguei ele pra cima. Usa alguma habilidade aí, que eu vou travar ele. Vai, usa aquela que deixa fumar a sona, pega no fogo. Aí, ó. Machuca o bichinho tudinho. E aí, deu certo? Aparentemente sim. A missão sumiu. Ganhei bastante XP e ganhei ainda um item, que eu já tenho 50 de 15 já. Pra você, deu certo? Deu, deu. Ó, eu ativei o negócio ocorrendo. Ativa aí o capacete. Ui! Ih, pior que o meu não foi. Como eu já tenho ele, eu acho que o meu ficou lá pro baú, lá. Eu tô com essa coroa sagrada. Mano, olha a velocidade que eu tô andando agora. Ah, é top, mano. O que o pessoal fala pra mim pegar bastante, mano. Eu não sei se você já viu o capacete do piloto. É esse mesmo. É esse? É, eu acabei de ganhar. Ah, então. Eu acho que é esse mesmo que deve estar lá no meu inventário. Será que dá pra... Que anda... Anda rapidão? É, os caras falaram que dá uma velocidade... Ah, é esse mesmo, ó. Capacete do piloto. Ih! Você tá maluco, velho. Bom, agora vem a parte triste. O quê? A gente tem que ir lá na tartaruga pra ir pro próximo boss. Caraca, tem que ficar... Mata um, derrota um boss, volta pra lá, pega outra missão, derrota... É isso? Exatamente. Ah, vem, Mari. Então bora pra lá, mano. Bom, Joãozinho, chegamos aqui, velho. Mano, essa daqui não é aquela personagem que gosta do Luffy no desenho? Ah, boa, Hancock é essa mesmo. É, então. Eu tava dando uma olhadinha nela. Eu falei, mano, eu acho que é ela, velho. Eu fiquei na dúvida. Ih, tô apaixonado. Ah, eu fiquei? Você viu o poder dela, que ela ataca uns por ação? Toma. Tô nem aí o poder dela. Que isso, mano? Toma. Ela tá aqui, ô maluco? Caraca, ela esquivou do meu ataque, mano. Tá atacando no vento, maluco? Não, é a paixão. A paixão tá me... Fazendo uma atacar ela. Dali. Acertei boa agora, hein? Vamos, minha filha. Vamos. Cara, ela tem bem mais vida que o outro, hein? Tem, mano. A diferença é grotesca. Ela é bem forte também, hein? Ah, na verdade eu não acho. Cara, o mais chato pra mim é o último que a gente vai enfrentar. O último? É, o Beautiful, nossa, ele é chato. Vai por quê? Será? Muita vida? Ah, você vai entender. Não vou estragar a surpresa. Ah, é. Eu não derrotei ele ainda não, mano. Não? Não, ele ainda não. Porque eu tô upando na ilha dos esqueletos, né? Pra poder farmar lá os... Aham. Os ossos. Aí eu nem avancei. Ai, mas o... Mas o Beautiful é na ilha da tartaruga, maluco. Não, acho que na ilha da tartaruga eu só enfrentei o elefante só. Então, tem dois na ilha da tartaruga. Ah, eu acho que o outro eu não enfrentei não, hein, João? É o Beautiful. Eita, rapaz, ela ficou aí pra dentro. Cara, você viu que o Drop uns fragmentos? Ela dropou o fragmento, mano. Agora eu não sei se é por causa da missão ou se é o... Eu acho que é por causa da missão, mas não. É, é da missão. O outro deu 150. Eu, se eu não me engano, a cada boss que a gente derrota aumenta 50 de fragmento. É uma boa, mano. Tô precisando porque o tomate aí tá com pouco fragmento, mano. Ah, agora foi dois. Só mais três. Ih, esse aqui é de boinha, hein? É mesmo? Toma. É esse aqui. Ah, eu acho que eu lembro dessa, mano. Esse aqui é de boa. Fica tranquilo, tranquilo. Vai. Toma, combinho. Toma. Essa daqui é mais fácil do que tirar a doce de criança. É, até no anime ele é bem tranquilinho, né, mano? Ah. Fazer o quê? Cara, eu acho que é um dos bosses mais de boa que tem aqui pra derrotar igual o Stone. O Stone também é bem de boinha. É, verdade. É, é, é chuchu. Chuchu beleza, mano. Toma. Pra cá. Beleza. Só trava aqui os bichones. Nossa, mano. Ó, fala a verdade. A Hancock foi bem mais difícil do que ela, hein? Foi. Mostra, muito mais. Não deu nem pro gás. Tome. Vamos, minha filha. Mostra. Mostra o seu poder. Força. Cadê? 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 Vamos, toma. Boa, mano. Coroa sagrada. Ih, eu não ganhei nada não, hein? O que é esse item lei? Como assim? Ganhei um item chamado lei. Ah, mas... É, como é bugado, né? Não dá pra mostrar, mas chama lei. Hum... Eu acho que talvez é o chapéu. Não sei. Bom, tem que ver. Agora só tá fartando mais dois, meu filho. Ih, tá com medo? Não, mas em dois é de boa. Não é, então. Quando eu fui sozinho com ele, mano, ele não erra essa garra dele, cara. Então, tchau. Falou. Não tô indo embora. E aí, você vai deixar eu sozinho que você... Olha lá, mano. Ih. Não, ele... E, mano, ele sozinho você tem que ficar nas maracutaias, mano. É, eu tive que dibrar pra caramba pra eu conseguir matar ele, velho. Não, mas em dois aqui você vai ver. Vai ser de boa, é? Toma. Aí, ó. Amassa ele. Vem, elefrante. Tem chance dele dropar as Twin Hooks, hein, mano? A espadinha dele, hein? Ó, só falta, hein, velho. Será que não tem essa sorte? Ah, mano. Duvido, hein? Eu mesmo, quando eu fui fazer, demorou pra bexiga. Ah, mano. Nunca na vida. Eu sou o cara mais azarado do Blocks Freaks, mano. O cara mais azarado que eu não existe. Ah, velho. Eu acho que eu bato de frente com você, viu, mano? Bate. Olha aí, eu posso provar, hein? Ah, ele veio pra cá. Ah, bom. Achei que eu tinha errado. Ah, bom. Vambora. Acho que agora elimina. Tá, beleza. Vou segurar ele pra tu, hein? Ó, vai me dar essa honra aí, então? Vai, vou deixar você se vingar dele. Com força. Boa, não ganhei, não. Vai falar que você ganhou. Aí, não. Eu sou o cara mais azarado do Blocks Freaks. E o cara vem jogar esse pé quente na minha cara, viu? Eu vou falar a verdade. Toma, toma. Chora pro meu Hulk. Cagão demais, velho. Nossa Senhora. Bom, ó, agora o outro é aqui também. Você não conhece o Beautiful, né? Não, eu acho que eu não cheguei a derrotar ele não, viu, mano? Cara, eu posso te falar a verdade? Ah. Eu acho ele mais difícil que o Big Mom, cara. É mesmo? O bicho deve ser monstro mesmo. Eu odeio tentar enfrentar ele. Vamos tentar subir aqui. Aí, ó. Mano, pega a missãozinha. Ficou bonso. Pega a missãozinha. Ué, sobe voando, doido. Pera aí que acabou o negócio, eu errei. Ah, que bonito. Vem cá, vem cá. Agora você vai ver o que é dor e sofrimento. Tá, pegar a missãozinha aqui, né? É. Agora é só vir pra cá, ó. Não se perde, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Então, espera aí, ô, João. Aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, o bicho tá aqui, ó. Só cair aqui, ó. Ui! Nessa porta ficou o homem. Ah, eu nunca vim mesmo, velho. Não lembra dessa porta? É, pra poder entrar aqui só com o level 1950. Ah, entendi, mano. E aí? Bora... Ah, bom, vamos começar. O cara já começou. Não, esse aqui você não pode brincar não, viu? Tá, mano. Eu vou dar tudo de mim, então. Vambora. Cara, esse aqui... Esse cara aqui é meu... É minha fraqueza. É mesmo? É. Espera aí, então. Esse aqui é o que dificulta todas as minhas vidas. Você já já vai entender o porquê. Por quê? Ih, ih, ih. Eu já achei que tava fácil. Vamos. Ah, é que talvez de dois ele fica mais difícil... Ele fica mais fácil, né? Eu achei que ele ia... Tá, achei que ele ia tá mais difícil, mas aparentemente tá de boa. Vai, que já foi metade da vida dele. Vambora. Ele é um dos Corsair, eu acho, mano. Bela Corsair? Eu não sei. Eu não conheço ele no anime. Eu sei que o nome dele é Beautiful. Não, eu também não me relembro de ninguém com esse nome, não. Nossa, ele foi aí te buscar, mano. Vai, pega. Ele não tá gostando, mano. Vai, Tomate, tá quase. Vamos. Nossa, agora ele encaixou um dano em mim aqui, que deu até medo, hein. Nossa, ele tá curando, velho. Ele tem duas vidas, igual o do Flamingo, mano. Nossa, que chato. E aí, agora ele dá mais dano, mano. Muito mais dano. Dá mais dano? Aham. Me... Pera aí, então. Deixa eu ativar uma moda pro aqui, que eu não tô de brincadeira, não. Não, não... Mano, não brinca com ele, não, velho. Que o bicho é... Olha lá, olha a sua vida. De Buda, às vezes, já é meio complicado solar ele, mano. Você tem que, tipo... Você tem que dar umas esquivadas de Buda. Nossa, esse é maluco. E você tem que sempre ficar dando dash, mano. Olha lá. Olha o dano que ele te deu. Mano, eu bati nele e ele me pegou. Não, ele é assim mesmo, mano. Tem que tomar cuidado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar de longe. Não, fica aí. Deixa o papel segurar, ó. Eu vou levar ele pra tua fumaça aí, ó. Lembra de usar seu ativo da raça? Aham. Eu não lembro o que que faz o da Gol. Mano, ela copia a Mink, só que ela dá um pouco mais de cura. Quando você bate nele, ela... Ah, ela cura mais. Ela rouba a vida. Só que agora vai encostar nesse bicho pra você ver. É, aí é meio maluquice, né? É meio troll. Nossa, ele cancelou minha habilidade, mano. Puts, pior que eu coloquei bem em cima dessa habilidade. Não, e ele foi lá pra longe. A minha habilidade não travou ele. Mano, olha pra você ver o tempo que a gente tá aqui. Esse bicho é o... É o maledeto, véi. Nossa, agora ele me combou legal, véi. Não, mas pensa pelo lado positivo. É o último. Toma cuidado, Tomate. Ai, já é um bom rir, hein? Travei, travei, travei. Usa uma habilidade, usa alguma coisa. Acho que é o fim dele, hein? Já era. Boa, mano! Caraca! Eu jurava que eu ia morrer, véi. Deixou eu com 1.300 de vida, mano. Deixa eu ver. Como é que tá? Nossa, como você tá bonito, hein, mano? Nossa senhora, como é que eu tô lindo, véi. Olha isso aqui. E a gente fica, tipo... Fica sincronizado o nosso, ó. Tá vendo? A mesma cor, ó. Ah, que da hora, né, véi. Agora nem tá combinando, hein? É, coisa chique. Ah, você tá maluco, tio. Muito bom. Nossa, mano, mas deu trabalho, hein? De nu. Não, eu achei que eu ia morrer, né? Eu já tava certeza, já, que eu falei, mano, o João vai pegar o haki e eu vou correr sozinho, véi. É, pelo menos agora a gente tá com o hakizão daquele jeito bonito de maravilhoso. E, mano, não tem mais nem o que reclamar, porque agora a gente tá bonitão. É, pelo menos agora a gente tá com o hakizão daquele jeito bonito de maravilhoso. É, pelo menos agora a gente tá com o hakizão daquele jeito bonito de maravilhoso. É, pelo menos agora a gente tá com o hakizão daquele jeito bonito de maravilhoso. Obrigado.